Rio, a polícia civil prendeu, na manhã desta quinta-feira, três homens acusados de envolvimento na morte de Vinícius Reis Gomes da Silva, de 30 anos. O crime ocorreu no dia 10 de junho deste ano, no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, e teria sido motivado por vingança. Na ocasião, segundo a polícia, Vinícius foi espancado porque teria quebrado o braço de sua ex-mulher durante uma discussão. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense DHBF já haviam prendido um homem acusado de participação no crime. Laércio Pereira de Souza, de 25 anos, foi detido uma semana após o assassinato. Nesta quinta, os policiais cumpriram o mandado de prisão contra Daniel Martins da Silva, o Dedão, de 26 anos, Aurislã da Silva Costa, o Aurim, de 25, e Renan da Silva Patrocínio, de 24. Ainda de acordo com a delegacia, Vinícius foi perseguido pelo bando, logo depois que agrediu a ex-mulher, e espancado até a morte com socos, chutes, pauladas e tijoladas. A polícia informou ainda que outras pessoas ainda estão sendo investigadas. A polícia informou ainda que outras pessoas ainda estão sendo investigadas.